E aí, gente, bom, a gente vai assistir agora o episódio 12 de 9-1-1, original, e, bom, vocês vão assistir aí o meu react desse episódio, e a gente tem que conversar um pouco sobre as coisas que foram apresentadas nesse episódio, que eu fiquei um pouco traumatizado. Mas é isso aí, meu povo, se inscreve no canal, curte o vídeo, todo sábado tá rolando aí episódios, reacts de episódios do 9-1-1, tendo outro 9-1-1 aqui também, então se você gosta, dá uma olhadinha aqui no canal que você vai achar conteúdo sobre. Então é isso aí, meu povo, assiste esse react. Não é não, eu não te mando assim. Como assim? Ô, dói, isso é bullying. Ai, eu já vi um negócio desse na internet, o povo fazendo um negócio desse na internet, uau, não deu certo, não deu certo. Aqui também não vai dar, né, porque é 9-1-1. Ô, dói, o justo que sofre bullying vai ser o cobaia pra... Ai, tadinho, eu não ia, eu não ia. Vai explodir! Meu Deus! Não, eu parei justo nisso, justo nisso, para! Que coisa horrível! Eu tô chocado! O vídeo na internet, realmente, não aconteceu isso. Não, credo! Credo! Eu amo aqueles dois. Ai, que nojo! Eu não quero as redes sociais, não! Meu Deus! Perdeu! Perdeu! Não, ele gosta do Eddie! É do Eddie! Ô, gente, por que que a série brinca com a gente desse jeito? Por que que a série fica brincando assim com a gente? Ryan Murphy, Ryan Murphy! Por que que a série brinca desse jeito? Gente, não é possível que os produtores dessa série não saibam que todo mundo que assiste essa série gosta e shippa Eddie Bucky. Gente, eu sou totalmente contra essa coisa de que pessoas não podem ser amigas em série, que sempre tem que ter uma coisa relacionada a romance. Eu sei, eu sou contra isso em muitas ocasiões. ocasiões, mas nessa, nessa eu preciso falar, gente, eu preciso de Eddie Bucky como casal. Sabe? Amigo, o Eddie tá te esperando! O Eddie tá só te esperando! É aquela música da Ariana Grande, só esperando você fazer o movimento, né? Fazer a... né? Então... Ai, eu gosto dessa mulher! Que merda é essa? Sem piada? Não! 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 Eu vou parar de ver essa série! Eu já sei aonde isso vai dar! Eu já sei aonde isso vai dar! Tá? A professora bonita de inglês e o Eddie solteiro! Não! Eu vou parar de ver essa série! Me fazendo sofrer! Ai, que ódio! A cara dele! Não! 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 Eu odeio o remoto! Meu Deus! Violência doméstica? Será? Não tem violência doméstica? A minha memória também é péssima, mas a gente não tem nada na cabeça, né? Mas é, minha memória é péssima! Péssima, péssima, péssima! Muito péssima! Isso, briguem! O Christopher está bem! Briguem! Ai, deixa eles brigarem, Carla! Isso tem que acabar! Eu não aprovo esse relacionamento! É antiético! Não que é Bucky... Não, mas ela é local de trabalho? Pode! Isso é a coisa mais comum que tem! Isso daí é antiético! Briguem! Meu Deus! Nossa! Quando a Carla falou que era só uns arranhões, eu não pensei... Gente! Aquilo ali não é só uns arranhões? Não! Eles pegaram o bracinho do menino e saíram esfregando no asfalto, coitado! Acabem com isso! Pega ódio da professora! Complicado, Ed! Complicado, Ed! Ai, meu Deus! Já pensou pro Albert? Ah! Já pensou? Esse negócio de perfil de namoro e tal... Ai, gente! Isso tem me dado certo, sabe? É cada coisa que a gente encontra nessas coisas, sabe? Às vezes eu entro ali só pra me distrair quando eu tô muito entediado, porque... Pois é, não vou ficar me expondo. Nem eu! Eu também quero isso, Amílio! Vai sair alguma coisa disso, gente? Eu tenho que falar que uma coisa que eu tenho mais dificuldade na vida é falar sobre mim, tá? Coisas boas! Porque pra falar mal de mim mesma, eu sou ótimo! Sei pontuar direitinho tudo que eu tenho de errado na minha vida. Agora, falar bem de mim, eu não sei. Por isso que todas as minhas descrições de perfil são as mesmas, né? Porque eu tenho três vícios. Filme, série e livros. Isso é o que me descreve. Então, eu não sei falar sobre mim. Eu tenho uma certa dificuldade. Vou falar mal, sou o primeiro. Agora, falar bem. Gente, na entrevista de emprego, quando pergunta quais as minhas qualidades, eu fico meia hora pensando. Aí ele fala, qual o seu defeito? Eu começo a listar. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ela deu piriri no meio do encontro! Ai! Não tem volta depois disso, gente. Não tem volta. Não tem volta. Ai! Não! Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Na casa de qualquer pessoa que seja fora da minha família, eu fico com vergonha de ir no banheiro. Vai que eu demoro muito e a pessoa acha que eu tô fazendo isso. Errou ferro, rude, amiga. Ai! Ele entupiu o vaso! Eu esqueci de jogar luz. Ele entupiu o vaso! Não! Eu não ia ter desculpa! Eu ia sair do banheiro e falar, preciso ir embora. Emergência agora! Me mandaram mensagem ali. Eu preciso correr! Embora! Fugir daqui! E já bloqueava o número dessa pessoa. Que ia falar mal de você depois. Com certeza! Mas bloqueio... Ai, por que que eu tô assim de... Ai, meu Deus! Não! O que que ela vai fazer aqui? A ponto de ter que chamar o bombeiro. Ai, que vergonha! Que ver... Ai, eu tô com muita vergonha! Eu tô com muita vergonha! Eu não quero ver! Eu não quero ver! Ai, meu Deus! Ai, eu não quero ver! Não! Amiga, não! Ai, eu vou adiantar, gente! Eu não quero ver isso! Ai, eu não quero ver isso! Eu não quero ver! Eu não quero ver! Eu não quero ver isso! Eu não quero ver! Eu tô com vergonha! Ai, meu Deus! Que horror! Que horror! Antes de falar, eu tava fugindo! Do que falar, eu entupi seu vaso! Ai, que horror! Ai, eu tô mal! Eu quero adiantar isso! Eu não quero ver isso! Eu não quero ver! Eu não quero ver isso! Eu não quero! Ai, que vergonha! Ai, que vergonha, eu não quero Ai, que vergonha Chega O episódio acaba agora O episódio acabou pra mim Acabou Eu não tenho mais condições psicológicas Pra ficar vendo isso Eu vou virar tipo, ai, mas pior que eu tenho que editar isso depois Eu não quero fazer isso Eu vou adiantar, eu vou adiantar Acaba isso logo, por favor Ai, meu Deus, acaba Tá vendo, gente, olha Como não shippar esses dois Ainda tô meio chocado Pelo que aconteceu Alguns minutos atrás Gente, eu não gosto de ver, eu tenho vergonha Se peguem logo, gente Vira casal A Tina Eu já tinha esquecido dessa Mulher Você é indireta A Tina Não, eu não quero que a história da senhora lá Seja só Uma motivação pra ele fazer A cirurgia Não, eu quero saber o resto da história da senhora Já pensou Já pensou se for o Michael O carinha que tá conversando com aquele carinha lá Amigo da Mad Não pensou se é o Michael Porque nunca mais apareceu o namoradinho dele Eu não lembro se falou se eles terminaram Não, mas se for, mas é da esposa Mas o marido pode ter usado O que que é isso? Cemitério? Ai, meu Deus, é quem? Ai, não é ninguém que a gente conhece Eu tenho que parar de ver esse tipo de série, cara Porque eu fico querendo umas coisas dessas E não tá acontecendo Nem perto disso pra mim Ainda mais com quarentena, gente Aquela música do Jor pra mim Eu vou morrer sozinha Oh, que fofo Vai dar ruim Porque se... Vai dar ruim Alguma coisa aí Eles vão ter que chamar Olha, a sessão de amassos vai começar Ai, meu Deus E se ele for... Ai, meu Deus Foi um serial killer Ai, meu Deus Se ele atirar em alguém Ai, meu Deus Ai, agora eu fico preocupado Cara, eu não sei se eu tô muito mal amado Digamos Porque tudo que agora envolve romance Eu tô meio que vendo o lado negativo da coisa Eu tô sentindo que esse menino vai tomar um tiro Assaltado, quem sabe Ai, meu Deus Eu tô preocupado Não, eu fui ler um livro de romance esses dias, gente Eu só vi o lado negativo da coisa Eu acho que eu tô precisando de romance na minha vida Meu Deus Não Gente, você é uma pessoa super impressionável Eu vejo uma coisa acontecer numa série, num filme que seja Eu acho que vai acontecer comigo Eu nunca mais vou ir num date com ninguém Eu nunca mais Coitado Ai, pior que eu acho que eu também ia ficar com vergonha de falar Eu também acho que eu ia fazer igual a ele Fingir demência E a fofoqueira Meu Deus Gente O nível da fofoca Ultrapassou Tudo aqui agora Moço, pelo amor de Deus Ah, ela vai tentar atirar nele? E ele vai pegar a arma E você kept telling me it was all in my head It was Because you put it there Meu Deus, que pesado Ah lá, agora eu também não vou casar Ai, eu amo esse menino É É Não vem com o Ed, não É senhor Dias E senhora professora Eu não aceito esse relacionamento Se não for Ed e Buck Bucket Bucket Eu não aceito mais nada Eu não quero Olha só, professora Você parece ser uma mulher bacana Você parece ser uma mulher legal Não me entenda mal Não me entenda Mas some da vida do Ed Some da vida do Ed Eu vou te denunciar pro conselho de professores Que isso é antiético Isso é errado E ele tem namorado Tá, senhora professora É isso aí Eu queria ter uma mesa de computador Igual aquela ali Com umas 5 telas Exagero Duas pra mim tá ótimo Maravilhoso Cara Assim Se realmente não incomodou nenhum dos dois É isso aí Brincar Rir de si mesmo Eu Ai, entrou um cílio no meu olho Eu jamais voltaria a ver essa pessoa Morreria de vergonha E já criaram um nível de intimidade Fala, cara Pelo amor de Deus O Buck ali Ah, não O Christopher merece esse padrasto, cara Ele merece E a gente merece ver isso Ai, meu Deus Que fofo Ai, a família, cara Essa família que eu queria na série Quando, gente? Quando que esses dois vão virar um casal? Pelo amor de Deus Eu ainda tenho esperanças Eu quero falar pra vocês Que eu sou uma pessoa extremamente É... Eu não consigo assistir coisas que me dão vergonha alheia Sabe? Aqueles vídeos de vergonha alheia Eu não consigo assistir Eu não consigo assistir esse tipo de coisa Eu não consigo Eu... Cenas de filme Onde tem aquele grande discurso Aquela coisa toda Eu sempre paro de ver Ali Eu coloco no mudo E fico esperando a cena acabar Eu sempre faço isso Eu não consigo assistir cenas de vergonha alheia Eu morro de vergonha É sério Eu tenho muita vergonha desse tipo de coisa Então Eu não consigo assistir Eu fico com vergonha de verdade Eu sempre pulo Eu sempre coloco no mudo e deixo rolando Só esperando a hora daquilo acabar Mas vergonha alheia É uma coisa assim Esses vídeos, sabe? Eu não consigo assistir de jeito nenhum Eu queria dizer que Eu nunca mais vou ter um date na minha vida Graças a 919 Porque eu sou uma pessoa impressionável também Tá? Eu fui assistir Tem um episódio de Criminal Minds Onde tem uma mulher Que ela tá fazendo corrida Aí ela tá esperando Acho que o sinal fechou Pra ela atravessar Aí para uma van E na frente tem uma senhora Se não me engano Pedindo informação Da rua E nisso Da mulher dando informação Onde a senhora vira E tal Prossegue Coisa toda Atrás vem um homem Puxa ela E carrega ela na van Eu nunca mais dei informação Pra ninguém Ninguém Para uma bicicleta Na minha frente Eu tô andando Eu sou uma pessoa Que sou impressionável Com essas coisas, gente Então eu vendo aqui O homem indo pro date E sendo assaltado pelo date Eu nunca mais vou ter um date Na minha vida Gente, eu tô falando sério Eu sou uma pessoa Completamente impressionável Eu vejo as coisas Que acontecem no série No filme Assim Eu acho que vai acontecer comigo Então eu paro de fazer aquilo Eu nunca mais dei informação Pra ninguém na rua Que me parou Vocês têm uma noção Eu vou morrer sozinha Como diz o John Então é isso, meu povo Só queria dizer isso, tá? Nesse momento Que é esse Irei morrer sozinho Estou traumatizado E vida que segue Eu quero o Ed e Buck Gente, eu não aceito o Ed Aquela professora Se aqueles dois ficarem juntos Eu vou xingar muito Mas muito, tá? Porque os produtores das áreas Sabem que eu quero Ed e Buck Eu não quero o Ed e professora Aquela professora parece ser legal Ela se atenha A sua profissão Ao seu local Que é de professora Não quero ela envolvida Metida com o Ed Ed e Buck São perfeitos um pro outro E é isso Então é isso, gente Se você gostou do vídeo Dê um joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Compartilha o canal Me siga nas redes sociais Todas Patrick e Roja PR Ativa o sininho Pra receber as notificações Tá, gente? Todo sábado Víde novo de 911 Obrigada por assistir, gente Beijão Tchau